Com relação à parte da política comercial, eu teria duas sugestões ou preocupações tópicas e duas de ordem mais geral. As preocupações tópicas dizem respeito a duas regiões geográficas. A primeira é a Ásia. E quando eu falo Ásia, não estou falando de China, embora a China esteja na Ásia. Estou falando do enorme conjunto de países dessa região, particularmente a ASEAN, que é um grupo muito interessante e estratégico para nós. E eu acho que os nossos esforços comerciais nessa área têm sido muito tímidos. Daqui a cinco, a no máximo dez anos, a Ásia será o maior mercado consumidor do mundo. Particularmente, comida, carne, alimentos. E o Brasil precisa se posicionar nessa região. É necessária uma política de Estado comercial com relação à Ásia. A segunda área é o nosso entorno, é a América do Sul. A América do Sul é outra região fundamental. Nós temos uma presença, hoje em dia, bastante razoável. Mas essa presença precisa ser aprofundada. E me parece que o caminho de aprofundamento é pela fusão do Mercosul com a comunidade andina. A dupla pertinência da Bolívia, as duas integrações, abre uma porta muito interessante para isso. Isso levaria, através de diretivas, é muito simples, reproduziríamos o que a comunidade andina fez. Nós aboliríamos, progressivamente, a união aduaneira, formaríamos uma grande área de livre comércio e facilitaria, melhor dizendo, a criação de uma plataforma produtiva nessa região, onde o Brasil pode ter e deverá e tem que ter um papel destacado. Passo às duas observações gerais. A primeira é que, sem dúvida, há que liberalizar. Necessitamos liberalizar a nossa política comercial. Agora, liberalização não é uma panaceia. Liberalização é algo que tem que ser feito de modo inteligente. E, para isso, é necessário um conjunto de deveres de casa que eu não vejo estarem sendo feitos. É importante também, muita gente associa a liberalização a começar a assinar acordos comerciais com todo mundo. Nós temos visto, ultimamente, um frenesi de queixas que nós não assinamos acordos comerciais a esses grandes acordos, como a parceria transatlântica entre a União Europeia e os Estados Unidos, a possível parceria transpacífica, etc. Ora, esses acordos, muito mais do que acordos de comércio, são acordos de uniformização de regras, padrões, estandardes. Não regras, como muitos confundem, quase que uma OMC 2. De fato, deverão avançar em alguns procedimentos, documentos da OMC, mas são regras técnicas, regras para manufaturados, para serviços, para commodities, de forma a criar uma plataforma de produção, novamente, homogênea, uma planície de produção e investimento. Consequentemente, eles são complexos. Isso quer dizer que, ou a curto prazo, serão celebrados acordos muito superficiais, ou qualquer acordo um pouco mais profundo vai demorar bem mais do que anunciado. Isso não quer dizer que nós estejamos torcendo para que eles não se realizem. Nada disso. Mas que não há necessidade de pânico. Nós temos tempo de fazer um exercício muito importante, que é analisar nesse elenco de regras, de padrões, o que nos interessa e que seria interessante para nós seguir, e o que não nos interessa. E, nesse segundo conjunto, nós devemos buscar parceiros para criarmos também a nossa região, a nossa plataforma. Por exemplo, na América do Sul, mediante uma combinação dos países atlânticos com os países pacíficos, que a eleição da senhora Bachelet abre possibilidades adicionais para essa integração na Ásia e outros países. A segunda coisa, e está relacionada à ideia de liberalização, é que é necessário uma revisão profunda da nossa estrutura protecionista. Essa estrutura, como se sabe, se decompõe em barreiras não tarifárias e tarifárias, e ela está extremamente ultrapassada, distorcida. A proteção efetiva, muitas vezes, é absolutamente inadmissível e é necessário rever toda essa estrutura à luz das modernas técnicas, das modernas sistemáticas de produção, de logística e distribuição no mundo. Ora, isso é um trabalho que tem que ser feito, é um dever de casa necessário, que eu não estou vendo a preocupação com relação a isso, e é muito, é até assustador, se querer negociar vários acordos que vão introduzir preferências, mudanças tarifárias, numa estrutura completamente distorcida e criar um Frankenstein ainda pior. Então, eu concluo aqui, a minha segunda preocupação e sugestão é que nós analisemos, antes de entrarmos nesses acordos, analisemos com uma visão moderna, mais profunda, a nossa estrutura tarifária.